Mais perto, mais perto, mais perto, mais perto, mais, mais, garrafa, agora. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Agora, segundo momento, chupa que é de uva. Não, não, só foi uma, não é não, não, não. Chupa não, pô, chupa, você é doido? Chupa que é de uva. Chupa, chupa, chupa que é de uva. E é de uva mesmo, Adonado. Rapaz, essa eu não vou divulgar na frente, não. Ninguém merece, não. Essa eu não vou divulgar, não. Pra quê? Se vai pro YouTube, acabei de fazer um vídeo.